Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Tudo bem? Você botou em cima da Globo aqui? Todo mundo aqui. Podemos? Por favor. Bom, então, mais uma vez, bom dia. Estou aqui na minha primeira missão à Brasília, após a minha reeleição ao governo de Minas. E vim aqui tratar com o presidente questões que envolvem o Estado, como o metrô de Belo Horizonte, onde o governo federal vai aportar 2,8 bilhões de reais e o Estado se comprometeu a aportar 400 milhões, que já é uma realidade. Também as obras da BR-381-262, que conectam o Estado ao Espírito Santo e ao leste de Minas Gerais. E outros pontos mais que envolvem Minas Gerais. E não poderia também deixar, nesse momento, de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente. E eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o Estado de Minas. E eu e a minha equipe sabíamos muito bem. Porque nesses quatro anos nós já pagamos 30 bilhões de dívidas, que herdamos da gestão passada. E é só perguntar para qualquer prefeito de Minas Gerais o estrago que o PT fez no Estado. É só perguntar. 853 prefeitos. Nós tivemos em Minas prefeitos que renunciaram, que adoeceram e suicidaram na gestão do PT. Porque o Estado simplesmente se negou a repassar aquilo que a Constituição prevê. Repasses do ICMS, do IPVA, do Fundeb e também da Saúde. Se apropriou um governo que descontou da folha de pagamento de 270 mil funcionários públicos o empréstimo consignado e não pagou os bancos, deixando o nome de 270 mil funcionários públicos e para o SPC e Serasa, diz tudo do que é capaz de fazer. A falta de consideração. E pior, diz que é social e suspendeu o pagamento do piso mineiro de assistência social. E nós voltamos a pagar logo no início do meu governo e reajustamos em 50%. Então dá para ver que há uma divergência muito grande entre discurso e efetividade e prática. Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. E não foi só o Estado, não. Perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do Estado que também tiveram uma gestão desastrosa do PT. Então nós estamos falando aqui de realidade. Não estamos falando aqui de versões, não. Perguntem aos 853 prefeitos de Minas, principalmente aos reeleitos que estiveram lá presentes em 2015, 16, 17 e 18 para saber a tragédia que nós vivemos. Presidente. É com satisfação que eu recebi a visita do governador Zema ver o tratado de assuntos de interesse do seu Estado continuar tratando desses assuntos, como ele falou aqui do metrô, de BRs. Temos a questão também de Mariana, que está bastante avançada. E sempre tiveram um diálogo muito franco. Nada tratado entre nós visava outros interesses a não ser o futuro, no caso dele, do Estado e nossa parte aqui do Brasil. Ele passou um breve filme do que foi a administração do PT para seu Estado e poderia fazer a mesma coisa, Zema, sobre o Brasil, sobre os endividamentos das estatais, os descasos mais variados possíveis, a forma também como ele tratou as pessoas mais necessitadas, pagando um auxílio chamado Bolsa Família do passado, de média R$ 190,00. Não tinha famílias ganhando R$ 80,00 por mês. Nós passamos para, no mínimo, R$ 600,00. Demos também um tratamento muito especial, respeitando a cultura do povo brasileiro, no tocante, por exemplo, às liberdades, as mais variadas possíveis, e sempre tivemos isso como um ponto máximo do nosso governo. Não queremos mais BNDES emprestando dinheiro para ditaduras, e tem que arranjar dinheiro para fazer obras aqui no Brasil. Nós levamos água para o Nordeste, nós criamos o PIX, fizemos muita coisa no varejo, mas que tem uma repercussão muito grande no somatório final das ações, como, por exemplo, passar de 5 para 10 anos a Carteira Nacional de Habilitação, como, por exemplo, a criação do PIX. Atendemos, por ocasião da Covid, comprando 500 milhões de doses para todos os brasileiros que assim desejassem tomar a sua vacina. Não deixamos de repassar recursos para todos os estados e municípios, independente da coordenação partidária desses estados ou desses municípios. Ou seja, ao longo desses 3 anos e meio, algumas divergências a gente vai ter, somos falhos, somos seres humanos, mas procuramos fazer o melhor para todos aqui no Brasil. Se nós formos levar em conta, Zema, como estão alguns outros países aqui na América do Sul e outros na Europa, o Brasil vai muito bem na questão da economia. O produto interno bruto nosso, cada semana, ele é projetado para cima. nós também temos diminuído muito aquele percentual do desemprego no Brasil. A informalidade praticamente voltou o que era antes do período da pandemia. Estamos tendo uma das gasolinas mais baratas do mundo. Também o etanol baixou muito de preço. Recebemos na semana passada o primeiro navio russo com diesel. isso vai sonar uma constante para nós e dizer que o Zema sabe disso. Nós somos dependentes de diesel e de gasolina porque três refinarias foram começadas, começaram a ser feitas. No início do governo Lula, se enterrou quase 100 bilhões de reais e não se fez uma refinaria sequer. Muito pelo contrário, perdemos até duas refinarias para a Bolívia. tendo em vista o presidente da época, Evo Morales, ser amigo do presidente Lula. Também comprou-se refinaria fora do Brasil, que era uma sucata, como a Passadena. Temos hoje servidores dos Correios que têm um desconto em seu contra-cheque de no mínimo 500 reais até 2030 para pagar roubos do sistema, do fundo de pensão deles, o Postalhos. A mesma coisa na Caixa Econômica Federal. Então, nós sabemos aqui, rapidamente, um breve retrato do que foi o estrago da administração do PT. E agora há pouco, também conversando com o governador na mesa ali, comparei os meus ministros com aqueles que viriam, numa hipotética e improvável, a eleição do ex-presidente Lula. Simplesmente é incomparável. temos aqui dois ministros me acompanhando, o da Infraestrutura, que mesmo com o teto de gastos fez muito mais do que mais de 14 anos de administração do PT, e também a questão do meio ambiente, que é uma questão muito sensível a todos nós, e nós comparamos com outros ministros do meio ambiente, o que poderia vir no governo Lula seria um travamento de tudo quanto é obra no Brasil. Ou seja, também falamos, rapidamente, sobre o que é o Brasil perante o mundo, a sua importância, somos hoje um dos maiores produtores de alimento do mundo, temos projetado também, sermos os maiores produtores de energia verde, via eólica offshore, nós vamos reindustrializar o Nordeste com isso, países já têm nos procurado para buscar contratos, ou seja, o Brasil está despontando para realmente ser aquele país que interessa e é o sonho de todos nós. Então, esse apoio do governador Zema é muito bem-vindo, é o Estado, é o segundo Estado ter o maior colégio eleitoral do Brasil e é decisivo, só quem ganha lá, diz a tradição, pode realmente chegar à presidência da República. Então, há esse interesse meu, obviamente, por paz do governador, como agora tem duas opções, entre as duas, uma é descarta de imediato e a outra é a continuidade do que fizemos até o momento que fará bem para o Estado de Minas e para o Brasil. Então, eu agradeço aqui o apoio do Zema nesse momento, mais do que bem-vindo, ele é essencial, ele é decisivo para a nossa reeleição. Muito obrigado, Zema. Governador, uma pergunta, a votação de um outro é bem maior do que o presidente e do que o senhor acha que dá para entender o que ele? Com toda certeza, o eleitor é pragmático e eu sempre menciono que ficou erroneamente na memória do brasileiro uma ideia de que nos anos Lula nós tivemos uma prosperidade. Eu sempre coloco como comparação que naquele período foi como se um atleta tivesse tomado anabolizante. No primeiro momento foi muito bom e depois a conta veio amarga através de diversos problemas de saúde. Primeiro muito músculo, muita força, depois problemas renais, de impotência, problemas cardíacos, etc. O que o PT fez com o Brasil foi isso, maquiou um desenvolvimento econômico e nós tivemos em 2015 e 2016 a pior recessão da história enquanto o mundo crescia. Só o Brasil conseguiu na marcha em 2015 e 2016. entre 2015 e 2016 perdeu-se 3 milhões de empregos no Brasil. Em 2020 e 21 com a Covid criou-se quase 3 milhões de empregos no Brasil. Imagine se tivesse tido essa pandemia fosse com uma administração do PT no Brasil. O apoio do administrador Zema acredita que é possível virar a eleição do Minas? Eu tenho certeza disso. O Zema tem um grande grande credibilidade dada a administração que ele fez. e esse apoio no meu entender é decisivo e Minas Gerais nós vamos ter uma boa diferença por adversário. Eu já comecei a linha e presidência na Jovem Enquanto ao vivo. O senhor já tem um acerto de agenda a ideia é andar com o governador do estado de Minas algumas cidades em que os votos não atingiram a expectativa é repazer essa rota e presidência. Sim, já foi rapidamente aqui tocado nesse assunto obviamente vou a Minas dia 12 votar em Minas Gerais no encontro com o apóstolo Valdemiro um encontro religioso até já agradecer agora há pouco fiz um vídeo para ele e temos também já pré-acertado uma agenda política no estado eu pretendo ir pelo menos três vezes ao estado de Minas Gerais. Tenho dois eventos também religiosos em São Paulo vou com a minha esposa que ela é evangélica e temos uma outra atividade também está faltando a gente só a confirmação para participar da mesma são dois policiais militares que foram feridos numa situação cujos criminosos receberam o recurso para executar essa ação criminosa dois policiais fardados por ocasião do dia das eleições graças a Deus sobreviveram e nós vamos me interar melhor desse assunto e se for possível se assim as autoridades sanitárias permitirem pretendo visitar esses policiais Eu conversei com o Cláudio Caso por telefone está fechado o apoio dele conversei também com o Ronaldo Caiado de Goiás devemos encontrar brevemente conversei também com o Ratinho Júnior do Paraná e está a princípio está pré-acertada uma agenda que deve ser em Minas Gerais com a Zema para nós discutirmos mais sobre o futuro de cada ente da federação Olha só a questão das mulheres é uma narrativa contra a gente você pega por exemplo 420 mil títulos da reforma agrária 80% foram para as mulheres o Auxílio Brasil nós priorizamos as mulheres de 21 milhões de famílias quase 17 milhões são mulheres o próprio nossa presidência da república então de 40% daquele espaço lá que são centenas de pessoas são mulheres uma das ministras mais importantes nossa da agricultura Tereza Cristina mulher a Damares também a nossa da articulação política até se licenciar era Flávia Arruda aqui do DF então nós temos uma atenção muito especial para com as mulheres se você vê os índices feminicídios no Brasil o percentual baixou então as mulheres sempre estiveram na nossa meta criamos sancionamos ou criamos em torno de 70 legislações de interesse delas acredito que a mais importante logicamente pode haver divergência uma das mais importantes nós modificamos a lei sobre laqueadura antigamente a mulher tinha que ter 25 anos para fazer a laqueadura agora pode fazer se quiser com 21 anos também tinha que ter autorização do marido agora está dispensado essa autorização do marido e também no passado ela não podia fazer a laqueadura imediatamente após o parto tinha que esperar no mínimo 6 meses agora pode fazer durante o parto talvez essa seja uma das legislações mais importantes para as mulheres e eu digo para vocês os números de violência contra a mulher tem diminuído outro dia no evento na presidência eu falei que o nosso governo foi o governo que mais prendeu machões pelo Brasil com operações patrocinadas coordenadas pelo ministro antes da justiça com a respectiva secretaria de 27 da federação fizemos operações nesse sentido por isso tem diminuído a violência contra a mulher já está acertado só para as mulheres são 17 milhões a partir do ano que vem e dizer mais o auxílio Brasil de 600 reais está garantido para todo o nosso governo isso é acertado com o Paulo Guedes recurso já sabemos onde virão no momento está garantido 600 por lei e os 200 extra nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem já garantido temos fonte para buscar esse recurso décimo terceiro não é esse ano agora não dá até por esse ano eleitoral você não pode tratar desse assunto agora é proibido pela lei eleitoral a partir do ano que vem décimo terceiro para o auxílio Brasil e dizer uma coisa além de ajudar as pessoas mais pobres mais necessitadas ajuda na receita de municípios e do próprio estado eu ouso dizer que em grande parte o que ajudou a economia não colapsar durante a pandemia foi o auxílio emergencial de 600 reais e olha só aquela senhora que tinha um filho e era a cabeça do casal ganhou por ocasião da pandemia de auxílio emergencial não 600 mas 1.200 reais então nós sim atendemos as mulheres não com discurso ou palavras bonitas mas com realizações e com ações o senhor vai procurar o apoio do setor do apoio de hoje se o senhor tivesse recebido no início o senhor acha que evitaria o si nós conversamos antes o passado é passado eu tive um candidato lá em Minas não fiz uma campanha massiva para ele até porque tinha uma simpatia com o Zema falei com ele sobre isso e a intenção dele vir candidato era me ajudar em pontos mais isolados por Minas Gerais as minhas lives todas eu falava do meu candidato ele falava que o Zema fez um bom governo em Minas Gerais não houve nenhum atrito entre nós o senhor vai procurar apoio do candidato a Seminete na base eu estou à disposição a Seminete que vai conversar comigo estou à disposição o João Roma veio candidato por lá teve em torno de 10% o candidato do PT quase ganhou no primeiro turno eu estou à disposição do Assemi Neto mais uma cortesia do Mourão o presidente então está procurando um apoio informal de alguns partidos o União Brasil o ABD o Globo o Amor então isso aí quem coordena isso é o meu filho Flávio que está aí a gente está vendo que os partidos que disputaram as eleições alguns já estão se decidindo qualquer apoio é bem-vindo estamos abertos a negociações a conversa como o Zema que tem que é do Partido Novo e vamos fazer a nossa política o Tarcísio é um fato novo na política ele não é paulista mas tem uma história de trabalho aqui em Brasília ele é formado pela Academia Militar das Guilhas Negras depois fez Instituto Militar de Engenharia é concursado da Câmara tinha duas vagas apenas na Câmara ficou três anos lá na Comissão de Viação e Transportes esteve no DENIT também e quando assumiu a Infra comigo ele foi uma pessoa que rapidamente mostrou o seu valor apesar de termos teto de gasto ele usou as ervas do seu ministério para bem atender o Brasil fomos em locais fazer obra com a ponte do Abunã lá na região do Acre e Rondônia você elimina um gargalo levava-se em média três horas para um carro passar por ali e isso diminuiu bastante e não tem uma grande densidade eleitoral no Acre e Rondônia mas nós prestigiamos esse estado também então essas obras do Tarcísio visando gargalos quando a BR-163 lá no Pará que em seis meses de chuva por ano um caminhão transportando um grão levava em média uma semana para passar em 50 quilômetros ele esperou a hora certa o momento certo de a falta d'água na falta de chuva e junto com o Exército Brasileiro fez a obra em seis meses então o Tarcísio é esse é o homem que concluiu muitas obras pelo Brasil em acordo com o Exército Brasileiro o Exército todos os batalhões de engenharia e construção estão a pleno vapor andando por aí como em Minas Gerais agora também temos temos também obras patrocinadas pelo Exército Brasileiro ou seja o homem do diálogo conseguiu aprovar muita coisa dentro do Tribunal de Contas da União junto ao Congresso Nacional e o Brasil mostrou ele mostrou para o Brasil que ele é um grande gestor e o que é ideal é para a função que ele está pleiteando em São Paulo o Lira veio falar comigo obviamente um dos raros candidatos a deputado federal que eu citei o nome dele nas minhas lives porque é uma verdade nos ajudou a aprovar o Auxílio Brasil de 600 reais para 21 milhões de pessoas e grande parte do estado no Nordeste então o Arthur Lira foi um grande defensor dos 600 reais de Auxílio Brasil para o Nordeste ele foi o mais votado lá do estado de Alagoas e obviamente o PL fez 99 parlamentares e a nossa base vamos assim dizer chega a metade do número de parlamentares então está pavimentado temos aí eleições para a Câmara sem sem grandes sobressaltos então o Arthur Lira é um velho colega meu ele também na questão daquela PEC que tratou dos combustíveis ele foi um grande defensor dessas questões então é verdade que hoje em dia você vê gasolina em muitos estados a 450 eu vi etanol em São Paulo a 250 quem podia imaginar isso daí então o Arthur Lira é essa pessoa aliada do presidente e do Brasil o senhor uma vez reeleito o senhor vai apoiar a revolução do Arthur Lira a presença da Câmara? olha eu dei toda a dica que sim toda a dica que sim o senhor aguarda a sinalização de algum candidato que concorreu a pretenda no primeiro turno? olha os que concorreram aí de última hora o padre que amo né é bem-vindo apesar de ter tido uma votação bastante pequena ele é uma pessoa que mostrou que os cristãos tem que ser respeitados no Brasil e no mundo e uma grande participação nele no debate foi quando ele falou sobre o que vinha acontecendo na Nicarágua onde padres estavam sendo presos freiras expulsas fechamento de canais de rádio e televisão católicos e uma das últimas medidas lá do Ortega que é amigo íntimo do Lula e cumprimentou o Lula agora para o segundo turno ele proibiu a comemoração do dia da Bíblia por parte dos evangelhos e proibiu os católicos de fazer a procissão então o padre que amo tem um valor simbólico muito grande enorme no meu entender e obviamente vou conversar com ele olha pelo que eu estou vendo aqui o PDT está bastante inclinado a apoiar o Lula e a Tébite pessoalmente as informações que eu tenho eu acredito que o MDB não irá fechada para nenhum lugar assim como até o PDT não será fechada para nenhum outro lugar então é isso essas sinalizações são bem vindas eles têm noção do que seria a continuidade do meu governo o que seria o retorno do PT não é apenas o que o Zema falou aqui o Zema deu um retrato de Minas Gerais deu um retrato um pouco maior do Brasil seria uma catástrofe para nós aqui o PT voltando 14 anos de corrupção a Petrobras eu sempre falo endividamento 900 bilhões de reais o suficiente para fazer 60 vezes a transposição de São Francisco o BNDES próximo a 400 bilhões caixa econômica 45 bilhões queremos isso de volta para o Brasil o Brasil podia se eu tivesse pego o Brasil em 2003 como ele pegou com as commodities lá em cima economia praticamente acertada e ele foi para distribuir cargos no governo troca de apoio então loteou estatais bancos oficiais e ministérios com partidos políticos que tinham outros interesses em grande parte não são todos a não ser em fazer caixa para a campanha e se enriquecerem muitos deles então isso que aconteceu o grande problema do Brasil é quando há uma mistura muito grande entre os poderes os poderes tem que ser harmonios independentes e respeitar entre si alguma participação sim até porque eu não tenho como por exemplo ocupar todos os casos que tenho se não tiver indicação de terceiro e muitas indicações por parte do legislativo são bem vindas outras nem tanto e a gente faz o devia da triagem e toca o barco vocês não viram no meu governo é troca de ministério por interesse político partidário hoje nós e os partidos de centro vivemos em harmonia aprovamos muita coisa com o marco do saneamento reforma da previdência o novo marco das ferrovias startups lei da liberdade econômica auxílio Brasil de 600 para 21 milhões de pessoas e está indo bem o Brasil e nós conseguimos ali buscar um ponto de equilíbrio e funcionarmos em harmonia em relação aos apoios da previdência do Paulo com esse atual governador você vai tentar um apoio também? com o Rodrigo eu devo conversar está previsto eu conversar com o Rodrigo hoje mas é uma questão nacional não é uma questão local local ele trataria com o Tarciso desconheço qualquer trabalho nesse sentido comigo vou conversar com o Rodrigo Garcia está previsto pessoalmente não bati o martelo ainda seria no aeroporto esse encontro até que eu não poderia ir lá o governo dele porque a minha agenda está muito apertada em São Paulo tem dois eventos grandes religiosos uma possível visita ao hospital não teria como esse templo de colocamento ser muito grande para mim então estamos tentando ver se ele vai lá em Congonhas conversar com a gente é conversar sobre política ali é o namoro se a gente vai para o Neu levado ou não eu acho que tem tudo para a gente conversar sobre São Paulo eu acredito que naturalmente uma parte considerável do PSDB viria comigo em São Paulo que não vai apoiar o PT até pelo histórico do Lula pelo histórico do estrago que o Haddad fez em São Paulo também o próprio prefeito da história da capital paulista além de outras questões o Haddad enquanto ministro da educação aqui investiu em pautas contra os costumes espautas contra a família aquela história do kit e agora a justiça eleitoral resolveu agora fazer censura para tudo faz para eles quanto a meu favor eu não ganho nada eu tenho que fazer a live aí fora você sabe quanto eu gasto fazer uma live aqui pessoal talvez alguns centavos da energia elétrica você sabe quando eu saio daqui eu gasto alguns milhares de reais que são oito carros blindados uma ambulância segurança no mínimo 50 segurança então para mim tudo contra do outro lado a favor bem vai dar tudo certo se Deus quiser acredito na reeleição acredito no povo brasileiro acredito em Deus acredito que o reconhecimento se fará presente cada vez mais nas urnas para o bem nosso e de vocês da imprensa também apesar de nós termos tido algum atrito eu não tomei nenhuma medida para cercear a liberdade de vocês enquanto com o outro lado o Lula o tempo todo fala que vai democratizar você sabe o que significa isso a mídia vai fazer certas censuras a vocês vai fazer com que vocês percam a liberdade e eu apesar das críticas que eu sofro grande parte injustas eu prefiro uma imprensa trabalhando dessa forma do que em casa ou não fazendo nada então aí já começa uma grande diferença entre nós a palavra liberdade é uma palavra que é um abstrato aí mas um homem ou uma mulher não vive sem liberdade eu costumo dizer se você perde quase tudo de bens materiais na tua vida por um motivo qualquer você pode recuperar se tiver liberdade para ir atrás e lutar pelos seus sonhos você perder a liberdade você vai ser um zumbi olha como vive o pobre do povo cubano o pobre do povo venezuelano para onde está indo a nossa Argentina há poucas décadas tinha um PIB parecido com o do Brasil e hoje 40% da população vive na pobreza na proposta inicial do Lula para esse governo ele falava em regular o agronegócio depois retirou o que é regular o agronegócio é taxar quanto o agronegócio é taxado no Brasil é taxado em zero no Brasil na Argentina tem produtos taxados em até 33% encarece o preço na prateleira de quem vai consumir da população fica mais oneroso para o produtor exportar ele acaba não investindo no agronegócio a Argentina está fadada a ser uma Venezuela de verdade ok pessoal alguma coisa mais? não, ok bom dia senhores até logo aí pessoal bom dia por volta de 1h30 devo decorar por volta de 1h30 obrigado